Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a venda casada. O que é a venda casada? Será que os bancos utilizam a venda casada para vender os seus produtos? Para atingirem as suas metas? A venda casada é uma forma que o banco utiliza para bater sim lá as suas metas, né? O banco utiliza essa venda casada para ele poder cumprir com os seus deveres dentro das agências que são metas, mais metas e mais metas. Mas e o consumidor? Na maioria das vezes, quase que em sua totalidade, o consumidor acaba adquirindo um produto sem qualquer tipo de conhecimento, achando que ele tem que ter aquele produto para contratar aquele serviço. Por exemplo, uma venda casada de cartão de crédito para correntistas. Você tem direito de ter a sua conta corrente, porém você tem que ter um cartão de crédito ou já está liberado um cartão de crédito para você, pode utilizar à vontade. Porém, não orienta o cliente, não explica o cliente de forma clara se aquele cartão de crédito tem anuidade, se a fatura estiver em atraso, tem juros, correção monetária e tudo mais. Então, os bancos, eles utilizam da venda casada para ganhar milhões e milhões de reais por dia com esse tipo de operação. Uma operação muito comum da venda casada é o empréstimo consignado juntamente com seguros, também venda casada de financiamento de veículos com avaliação de bens, sem ter qualquer tipo de avaliação, com seguros também, com cartão de crédito, com taxa de avaliação, entre outros produtos. O banco consegue vender vários produtos casadinhos com outros, que não é de interesse para o cliente. E na maioria das vezes, os clientes são leigos, eles não têm noção daquilo que eles estão contratando. E os bancos, eles, é uma parte mais, digamos, que benéfica, né? Ele vai beneficiar o banco, ele vai aproveitar daquela, daquele cliente que é leigo, que tem pouco conhecimento daquele tipo de produto, para poder fazer oferta. Qual é o artigo que está materializado a venda casada? É o artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor. Neste artigo, deixa bem claro que não é permitido vender um produto, né? Quando ele está vinculado a outro, que é a venda casada. Caso o seu cliente, ele esteja ali vítima, né? Do banco em relação à venda casada, isso vai atingir a moral do seu cliente, vai atingir uma esfera bem íntima, que é, o seu cliente vai ficar endividado, o comprometimento salarial dele, seja lá do seu benefício pretenciário, servidor público, vai ser comprometido com aquele tipo de venda, com aquela parcela daquele produto. E na maioria das vezes, vamos supor, um cliente que teve uma venda casada do seguro de vida. E esse cliente chega a falecer. Os familiares não sabem que aquele cliente é beneficiário do seguro de vida. Então, os familiares, eles não vão receber aquela indenização, né? Tudo que está lá na pólice, porque eles não têm sequer conhecimento daquele produto. Sendo que aquele cliente pagou, sem saber, mensalmente ali, todas as parcelas. Então, é muito importante, quando você fazer uma análise no contrato do seu cliente, no extrato bancário do seu cliente, é importante verificar todas essas irregularidades. Verifica lá se não tem a venda casada, se não tem um desconto indevido, uma anuidade de um cartão de crédito que o seu cliente não tem conhecimento, porque os bancos sempre vão estar aí utilizando. Mesmo sabendo que a venda casada é uma prática ilegal e abusiva, os bancos, eles só pensam nas metas diárias e, com isso, o consumidor é a parte que mais sai prejudicada diante desses fatos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima aula!